Olha aqui, em nosso oral, o SESC Senat realizou a mobilização no fim de semana, referente ao Dia Mundial da Saúde. O evento ofertou serviços gratuitos à população. Um amanhã com muitas opções para quem participou da mobilização de saúde promovida pelo SESC Senat. Masso terapia, exames odontológicos, aula experimental de pilates, testes rápidos e outros serviços. A equipe aqui está de parabéns. Eu vim procurar fisioterapia. Por que fisioterapia? Porque eu sinto muitas dores no corpo. E aproveitou o serviço ofertado para vir? Aproveitei e estou saindo satisfeita. Um dos objetivos do evento era alertar para os cuidados preventivos, garantindo uma vida mais saudável. Eu vim aproveitar a limpeza de pele e massagem e fiz esses três exames aí. E é importante a senhora participar também, aproveitou? Muito proveitoso, muito bom, adorei os exames. O Dia Mundial da Saúde é celebrado neste mês de abril. Por isso, o SESC Senat abriu suas portas para atender não só os profissionais do transporte, mas também a população moçoroense em geral. O objetivo é prevenir doenças e também conscientizar para ter uma vida mais saudável. De forma geral, o SESC Senat atende de forma gratuita ao trabalhador do transporte. Mas hoje, o SESC Senat Mossoró resolveu abrir as portas e atender a comunidade de forma geral. O atendimento gratuito para moradores é uma forma de garantir que as pessoas tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, como é o caso da odontologia. Foi um atendimento muito positivo, né? Porque a gente sabe da necessidade para a população desse olhar da odontologia, né? Então, muitas vezes, o paciente, ele não vai, né? Ele tem medo, receio. E isso foi importante porque a gente pôde detectar vários problemas de saúde bucal e que a gente está aqui disposto a ajudar, né? A mobilização promovida pelo SESC Senat foi nacional e contou com a presença de um bom número de pessoas aqui em Mossoró, que foram atendidas em muitas áreas. O que é que está achando do serviço? Muito legal, muito bom. Além desse, você procurou outro serviço aqui no SESC? Aham, fiz massagem, ventosa e pilates. A promoção da saúde e da prevenção de doenças é muito mais eficaz do que tratar doenças já instaladas, o que torna o atendimento gratuito um investimento a longo prazo na saúde da população. É um momento de educação e saúde, é um momento de trazer atendimento para um público que, muitas vezes, tem esse atendimento distante e também envolver os alunos com a população de forma geral. Então, a gente acredita que esse é um dos papéis da faculdade, né? A faculdade, ela prepara seres humanos para entrarem no mercado de trabalho, mas também para ter esse contato com a população e também ajudar de forma geral a sociedade. Para que a gente consiga chamar a atenção da população, a importância de diagnosticar as ISTs e assim a gente poder, com a detecção precoce, estar aí diminuindo os casos de HIV, sífilis e hepatites virais no município de Mossoró, que está crescente, né? Então, vamos lá.